Olá, gente! Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje vamos aprender sobre canção. Meu cabelo é preto, um pouco abaixo do ombro, estou com a blusa bem florida, estampadíssima, ao fundo, a paisagem maravilhosa, o fundo, na verdade, né? Maravilhoso, montado pela equipe da Multirio. Vamos para o nosso momento de aprendizado hoje. Vamos lá? Vejamos, nossa partida hoje será rumo à letra de canção. A influência da canção sobre nós. O que ela faz? Ativa emoções, faz refletir, alegra o ser, estimula a vida, coloca o corpo em movimento. Então, ativa emoções, eleva o ser, ativa em você a alegria, tira você, às vezes, da melancolia e faz você dançar, colocar o corpo em movimento. Vamos aprender um pouco mais sobre letra de canção? Vamos lá? Canção, gênero híbrido. Explora a letra e a melodia. E o que é melodia? É uma sequência linear e coerente de sons, conferindo uma identidade própria. E a voz principal dá sentido a uma composição, além de encontrar apoio musical na harmonia e no ritmo. A canção também tem subjetividade. E o que é subjetividade? É o espaço íntimo do indivíduo, no qual se instalam opiniões, sentimentos, emoções, sensações e aí por diante. E o eu lírico? Termo utilizado para expressar a voz presente na canção. Essa voz apresenta emoções, sentimentos, sensações, vivências. A letra de canção, ela apresenta também aspectos estruturais, versos, estrofes, rimas e refrões e título. Tem a linguagem que a gente precisa destacar, que pode ser figurada ou conotativa e também apresentar traços ou forma coloquial da linguagem. Ok? Aspectos gerais. Quais são? Identificação de compositores e ou produtores. Enquadramento ao gênero musical. No caso, enquadra essa música no ritmo pop, no gênero pop, samba, rock. Ponto. Você também tem a contextualização social, cultural, histórica, geográfica e econômica. Porque a música, ela traz este perfil ou estes perfis de contextualização. Ok? Então, melodia é a combinação do ritmo, da rima, da harmonia com o instrumento ou instrumentos e a voz do intérprete. Vamos voltar para analisar um pouquinho mais de canção e da letra da canção. Agora, apresento para você duas estrofes da canção. Está escrito. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Bom, o que eu quero com esta letra de canção? Contribuir para que vocês formem opiniões. Então, formando opiniões. Bem, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. E aí, você acredita que seguir em frente e não se apavorar são caminhos que podem auxiliar nos desafios do dia a dia? Apresente argumentos que justifiquem a sua opinião. Vamos ver um outro ponto da música, uma outra estrofe. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Você concorda com o terceiro verso dessa estrofe? Defenda sua opinião. Qual é o terceiro? O primeiro começa com as vezes. O segundo, aí. O terceiro, guerreiro. Então, guerreiro não foge da luta e não pode correr. Vamos seguindo. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Lembrando que mete o pé é uma expressão bem informal do uso comum do dia a dia, muito coloquial. Vai na fé também, entra no campo da gíria. E o que queremos? Na sua opinião, quais estratégias devem ser adotadas para vencermos na vida? A canção já apresenta isso. Na letra, você consegue perceber, porque mandando erguer a cabeça, mete o pé e vai na fé e deixar o dia chegar e não deixar ninguém te atrasar. E é então, erga a cabeça, vai na fé e manda a tristeza embora, espanta. Ela pode vir, mas ela não fica. Vamos continuar e ver o que temos como desafio? Leia um trecho de Sol de Primavera e dê a sua opinião sobre brotar o perdão nas relações humanas. Sol de Primavera. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Sol de Primavera, abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Mãos à obra. Gostaram? Manda a tristeza embora, a alegria e motivação. Segui em frente que tudo vai dar certo. Um beijo e até a próxima. Mãe.